Música Meu nome é Rafaela, tenho 27 anos, sou coordenadora financeira, quem me indicou foi o Nelsinho e a minha, eu preciso me libertar, eu sou, às vezes, eu acho que me incomoda a minha timidez às vezes é estranho, às vezes eu sou muito tímida, às vezes não por exemplo, hoje eu tô meio nervosa, é isso então, o que representou o sucesso pra mim? uma transformação total, certeza que eu tô saindo daqui uma outra pessoa esse final de semana foi um dos melhores da minha vida obrigada, gratidão total amém amém